O preço aqui sempre calculado para São Paulo, no custo que a gente está comprando, no supermercado comum, enfim, muitas vezes quando você vai comprar num atacado, você compra mais barato até, o custo dessa receita, desde ali do caldo, a massa, o recheio, 20 reais. E aí vai depender da quantidade, dá para fazer 30 coxinhas? Dá. Dá para fazer 50? Dá. Depende muito do tamanho da coxinha que você fizer, é sempre importante você saber calcular o seu custo, porque só você sabe, nunca use a... tem muita gente aqui no Brasil, você... Ah, minha amiga está vendendo, então ela falou que dá para vender por 5, mas você não sabe quanto você gastou, então tome cuidado para você calcular isso direito também, para não tomar prejuízo. Quem vai vender coxinha, é legal investir, que não é muito caro, nas modeladoras de coxinha, que você tem de vários tamanhos e você acaba usando um peso padrão de massa e de recheio pelo tamanho dela, então vale a pena investir, são de plástico e facilita muito a montagem.